São 517 urnas que serão distribuídas em duas zonas eleitorais da região do Alto Paranaíba. A Polícia Militar é responsável pela segurança das urnas eletrônicas no dia da votação. Desde a chegada aqui ao 15º Batalhão de Polícia Militar, até a distribuição e também entrega no Cartório Eleitoral de Patos de Minas. São duas zonas eleitorais. A polícia vai empenhar todo o seu efetivo, desde o administrativo a novos policiais formados para monitorar as sessões eleitorais e também garantir a segurança de 23 cidades que compõem a 10ª região da Polícia Militar. Onde existem sessões eleitorais, tem um policial que vai ficar nas proximidades justamente para adotar medidas preventivas, ser acionado pelos presidentes das mesas das sessões, caso seja necessário. E é isso, a Polícia Militar vai estar toda disposta, isso não só na cidade de Patos de Minas, mas também nos outros vários municípios de Minas Gerais, todos os municípios de Minas Gerais, inclusive em distritos onde há local de votação, nós temos lá o policial militar para resguardar o direito democrático de todos de exercer o seu voto. Os militares que vão trabalhar no domingo receberam as últimas instruções sobre o que é crime eleitoral e quando a pessoa pode ser presa, já que neste dia apenas os presos em flagrante devem ser conduzidos à delegacia. Para isso, as comarcas da região também estarão funcionando e todo o efetivo da Polícia Civil será empenhado no 6 de outubro. Contando com o Patos de Minas serão seis comarcas e mais duas delegacias de polícia diária também estarão abertas, funcionando no período de 7 horas da manhã até as 19 horas da noite, com a presença de delegado de polícia, escrivão de polícia, investigadores de polícia. Na sede da regional também nós teremos perito criminal, médico legista, todos em plantão, para atender efetivamente todo esse trabalho do pleito eleitoral, das eleições de 2024. Segundo a Justiça Eleitoral, Patos de Minas não registrou denúncia grave de crime eleitoral até o momento. A expectativa é que o clima permaneça pacífico até o dia das eleições. O foco da Justiça Eleitoral será o combate a crimes políticos, como a boca diurna. É importante registrar que pelo menos na 200ª e na 300ª, 30ª, nós não tivemos muitas ocorrências de propaganda irregular. Tudo aquilo que venha a gerar de alguma forma algo que possa macular as eleições, que possa, de certa forma, trazer alguns transtornos, a polícia militar e a polícia civil estarem atentas, vão coibir e vão adotar os procedimentos para que isso não ocorra.